Música Estamos de volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista e agora no oferecimento de Verágua. Quando você for comprar água mineral para levar para sua casa, escolha Verágua, que é a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade, por isso eu recomendo Verágua. Neste segundo bloco do Gazeta Entrevista, eu recebo a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, Silvia Brilhante. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está aliada a outros órgãos de defesa do meio ambiente num esforço coletivo para que se evite a queimada, né? A população na zona rural, principalmente, que faz uso do fogo para limpar os terrenos, na zona urbana, quem queima o lixo doméstico e nesse tempo de baixa umidade do ar, de pouca chuva, a situação fica complicada do ponto de vista climático, por isso esse esforço. Boa noite, Secretária. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, como que a Secretaria está fazendo para minimizar os danos causados pelo uso do fogo? Então, boa noite. É bom a gente dizer que o combate e o controle às queimadas, ele de fato tem que ser feito junto com todos os órgãos de controle. Então, existe a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais, que é coordenada pela SEMA, mas tem o IMAC, a CEAPROF, SAFRA, SEMEIA, Defesa Civil, Bombeiros. Então, são esses órgãos que estão mais diretamente ligados a esse tema das queimadas. As queimadas, elas são diferentes em relação a se ela acontece na área urbana ou na área rural. Elas têm motivação, tamanho e período diferente. Então, uma queimada urbana, ela está relacionada com a limpeza dos quintais. Então, a pessoa, quando termina o período de chuva, ela faz a poda da árvore, pega aquele pau que está lá no fundo do quintal e tudo, e junta as folhas e quer queimar. Então, isso é um período que acontece principalmente final de julho, início de agosto. Esse ano retardou um pouco mais porque o nosso inverno foi bastante rigoroso, quase que ele não termina as nossas chuvas. E o calor vem na mesma proporção. Então, assim, e a queimada rural, ela está relacionada com a produção. E aí também o maior pico é setembro e por isso que os órgãos ficam mais atentos. Mas Rio Branco, com uma população de 357 mil habitantes, que é a projeção do IBGE para 2013, ele tem uma população urbana de 92%. Então, acaba que essa queimada urbana, por mais que ela seja pequena, quando ela é somada, porque muitas pessoas ainda têm o hábito de queimar o seu lixo, né, resto de construção, entulhos, isso é somado, causa realmente um problema muito grande. Mas aí, o que fazer com esse resto de entulho, por exemplo, o lixo que é produzido depois de uma obra, como que a população vai se desfazer disso? Então, a maior parte do resíduo de uma construção civil, ele é reutilizável. Então, nós temos um local para isso, que é o aterro de inertes, fica no quilômetro 2 da Transacriana. E a prefeitura, ela também dispõe um serviço para a população, é um serviço pago, obviamente, mas se a gente comparar a taxa que a Censur cobra para levar esse entulho até o aterro de inertes, é muito baixa quando você faz esse serviço particular. Então, em relação à limpeza de quintal, deveria ser, e o resto de construção, deveria ser a população utilizar esse serviço que a prefeitura oferece. E também deixar essa limpeza para quando a prefeitura, ela faz a operação inverno, onde passa em todos os bairros, levando, e aí de uma forma, um serviço que ela oferta à prefeitura, isso não é uma atribuição do município, mas é cultural, as pessoas querem que a prefeitura oferte esse serviço e poderia esperar esse período, porque o que acontece é justamente na área rural também acontece isso, as pessoas resolvem queimar justamente no período de maior susceptibilidade da floresta ao fogo. quando todas as condições climatológicas estão desfavoráveis, que é altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, o aumento dos ventos, que é quando a gente tem as frentes frias entrando e por isso que a fumaça estaciona aqui. Então, assim, o momento de queimar, se você tem uma autorização para queimar na área rural, até um hectare é possível hoje pela legislação, os órgãos estão recomendando, né, o IMAC, os bombeiros, recomendo que isso seja feito logo depois das primeiras chuvas, né, quando setembro, final de setembro, começar a chover, então aí você faz essa queimada. Mas existe um hábito, uma tradição cultural até de se queimar nos meses de setembro e outubro. Do ponto de vista do calendário agrícola, é necessário ou pode-se esperar de fato para se plantar mais para frente? Pode, pode, porque as condições, na realidade, as pessoas, elas aproveitam o momento onde a queimada, está tudo muito seco e aí isso vai ser mais rápido. Mas é preciso fazer a queima controlada, né, fazer o aceiro, prestar atenção no dia que está ventando menos, avisar para os vizinhos, porque senão a gente tem um descontrole e aí o prejuízo financeiro e ambiental é muito grande para a população. E como é que está sendo feita a fiscalização, eventuais punições para quem descumpre a lei? Então, com a CEMEIA, a gente trabalha ao longo de todo o ano, porque além de ser um órgão de controle e de realizar a fiscalização, nós também somos um órgão de educação ambiental. Então, durante todo o ano, a gente desenvolve campanha nas escolas, com palestras, fazemos atividades no orto florestal, mostrando para as pessoas os prejuízos que essa queimada ela traz para a saúde pública, né, porque os idosos e as crianças sofrem muito nessa época, mostrando também os danos que causa para a degradação ambiental, porque é terrível, todos nós sofremos, né, os idosos e as crianças adoecem, mas nós também sofremos a consequência, a cidade fica, de fato, com a qualidade ambiental muito ruim e muitas vezes sai do controle e causa prejuízo, danos materiais. Então, nós temos esse trabalho durante o ano e durante o período de julho a setembro, a gente intensifica os plantões, todos os finais de semana nós temos plantões de queimadas, porque essa queimada que é feita na cidade, ela não é possível detectar por satélite. Então, nós temos, isso torna a atividade de monitoramento muito mais difícil, porque nós temos que ficar em loco, verificando e aí a gente conta com o auxílio da população pelo nosso número de denúncia, que é o 3228 5765, onde a gente se coloca à disposição da sociedade para denunciar essas pessoas que estão cometendo essas infrações. No caso, a gente vê que cabe mais à própria população se conscientizar, porque, afinal de contas, é um caso de saúde pública, né, todo mundo se incomoda com a fumaça, com o calor, enfim, cabe à população fazer a sua parte. Agora, secretária, eu percebo que os órgãos de fiscalização, a própria secretaria, está reforçando o apelo para a população para não queimar nos próximos 15 dias. Por que esse período exclusivamente? É, aí deixa eu só reforçar, isso se tratando da área rural, porque na área urbana não é para queimar de maneira nenhuma, não pode. Na área urbana não existe nenhuma justificativa, é um crime ambiental, é passível de multa e também a gente, além do processo administrativo que a CMEI abre, a gente manda todas essas autuações, a gente manda para o Ministério Público e o Ministério Público abre os processos criminais. Então, assim, na área urbana isso não é possível queimar. Em relação à área rural, aquelas pessoas que tiraram a sua licença no IMAC, que tem autorização para queimar, os órgãos recomendam, os bombeiros principalmente, porque estão tendo, estão sendo muito solicitados, né, e diga-se de passagem que eles estão muito bem aparelhados agora. No entanto, se todo mundo continuar queimando, isso não será possível atender a população como um todo. Então, a recomendação é porque depois das primeiras chuvas, toda aquela susceptibilidade, a inflamabilidade daquele material que já vai estar lá, seco, ele fica muito menor. Então, é possível de controlar se alguma coisa sai, né, se você não faz o acero, então é por isso a recomendação. Mas desde que ele tenha a autorização ambiental para isso. Outra questão, também relacionada ao meio ambiente, e aí eu quero perguntar para a senhora se compete a Secretaria Municipal, é com relação à poluição sonora e poluição visual. Nessa época de campanha eleitoral, a gente vê nas ruas muitos carros de som, propaganda volante, vê também muita placa de candidato e ao longo do ano, independente de campanha política, muita reclamação daquelas pessoas que utilizam o som doméstico num volume muito alto. Cabe à Secretaria algum tipo de ação de fiscalização nessas questões? É possível, é possível, mas não é uma competência primária da semeia, porque nas residências essa poluição sonora, que a gente sabe que de fato algumas pessoas se excedem e escutam música muito alta ou dão uma festa que incomoda o vizinho, isso aí é perturbação da ordem, porque a semeia, a ação primária dela é fiscalizar aqueles locais onde ela emitiu a autorização para emitir o som, que no caso são bares, boates, casas noturnas, as igrejas, então esse a gente, é a nossa atribuição, verificar se eles estão excedendo e punir e pedir para fazer adequações. No caso das residências é muito difícil, porque se você não tem um plantão na hora e você recebe a denúncia, não tem como acionar, isso aí é perturbação da ordem, é chamar a polícia mesmo, porque é um outro caráter e é esporádico, é esporádico, uma pessoa que dá uma festa um dia que incomoda os vizinhos, no outro final de semana, muitas vezes ele pode até dar, mas em outro horário, então isso não é uma atribuição. Então, obviamente, se a gente estiver num plantão e se deparar com essa situação, a semeia pode agir, porque é uma das atribuições suas. Em relação à poluição visual, a nossa legislação, ela remete que nesse período, tanto a questão do som como da fixação da poluição que pode ser gerada pela fixação de cartazes, ela remete à legislação eleitoral daquele ano. Então, a gente faz uma consulta, muitas vezes, quando começou a questão das placas nas rotatórias, nós fizemos uma consulta, porque na nossa legislação é proibido, mas a legislação eleitoral, ela abre uma possibilidade, porque se a gente não considera que a rotatória é um jardim, isso poderia ser possível. Então, a gente tem que ficar conversando com o pessoal, porque tem um artigo na nossa legislação que remete. Nesse período, é a legislação eleitoral que predomina. Secretária, em relação àquela lei federal, que estabeleceu que todos os municípios, a partir desse ano, teriam que dar a destinação correta ao lixo. E aqui no Acre, apenas o município de Rio Branco conseguiu fazer com que isso acontecesse. Como é que está esse processo de consolidação desse projeto da Secretaria, de dar a destinação correta do lixo e reforçar essa política de defesa do meio ambiente? Então, esse foi um ganho muito grande para a sociedade brasileira, quando a lei 2305, ela foi promulgada em 2010 e estabeleceu que todos os municípios têm que ter os seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e que deu um prazo para isso e também estabeleceu o prazo de agosto de 2014, esse ano, para o encerramento de todos os lixões. Em relação, uma pesquisa feita pelo Ministério do Meio Ambiente, em relação à elaboração dos planos, apenas 19% das cidades brasileiras, que são quase 6 mil, 5 mil, 700 cidades, conseguiram elaborar os seus planos. Rio Branco está em fase de elaboração do seu plano. E, em relação ao fechamento dos lixões, é menos de 8%. Então, assim, Rio Branco, de fato, o que é mais caro e que seria mais difícil, já conseguiu mesmo antes da promulgação da legislação. Ainda na gestão do prefeito Angelim, em novembro de 2009, a nossa unidade de tratamento de resíduos sólidos foi inaugurada, ela é referência nacional, na região norte ela é premiada e, assim, é um motivo de orgulho, porque a gente tem a coleta, a destinação e o tratamento dos resíduos feitos de uma forma que a legislação preconiza. Mas a gente está avançando. Nós estamos elaborando o nosso plano com uma consultoria de São Paulo, uma consultoria renomada, foi ela que elaborou o manual, o roteiro metodológico para a elaboração dos planos, e nós tivemos a sorte dessa empresa tão bem conceituada ganhar a licitação. E nós vamos além, nós vamos avançar, estamos num processo já, ele finaliza em novembro, e nós estamos num processo avançado de consulta com a sociedade para a gente reciclar todos os nossos resíduos. Então, a legislação, ela permite pensar nos resíduos sólidos de uma forma integral. E não apenas essa questão das cooperativas, de catadores, pegar a latinha, que é uma iniciativa louvável, mas ela não é suficiente para dar a destinação. Só para encerrar, tem um item dentro dessa legislação que prevê a logística reversa, ou seja, um lixo que é oriundo de um saco plástico, por exemplo, de um produto que o cidadão comprou. Esse lixo é responsabilidade do fabricante do produto. Em termos de fiscalização dessa política de logística reversa, a prefeitura também tem avançado? Tem. A logística reversa, ela é atribuída a apenas seis produtos. Por exemplo, o saco plástico, esse exemplo que você deu, ele não tem logística reversa. seria pilhas e baterias, vidros, pneus, graxas e óleos, lâmpadas fluorescente e eletroeletrônico. Então, essas empresas que produzem esses produtos, elas têm a obrigação de vir pegar até aqui. Hoje, nós já temos a logística reversa funcionando para os pneus. Então, a agência, a NIP, que é a Agência Nacional de Indústria de Pneumáticos, através da sua associação, que é a Recicla NIP, ela vem até Rio Branco e leva todos os pneus que a gente consegue coletar. E isso, de fato, é um ganho ambiental muito grande, porque esses pneus todos que são levados, e vem em torno de duas carretas pegar por mês, esses pneus, isso tudo iria pegar a pé, para ficar jogado por aí, em terrenos baldios. Então, eles têm a obrigação de vir pegar, e a gente está avançando agora com a Ambive, que é a de vidro. Mas, assim, isso precisa dos acordos setoriais serem fechados junto com o Ministério do Meio Ambiente, porque um município sozinho é muito difícil para ele conseguir que essa indústria, que são indústrias fortes, virem até o município. E esses acordos setoriais estão sendo feitos com o Ministério do Meio Ambiente, e isso faz com que a gente tenha força para acionar essas indústrias. Muito bem. Conversei com a secretária municipal de meio ambiente de Rio Branco, Silvia Brilhante. Obrigado, secretária. Obrigada. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí.